Produzida pela força dos ventos, a energia eólica tem vantagens como ser renovável e limpa. E o Brasil vem apostando na expansão desse setor, que já é responsável por mais de 3 mil megawatts de energia por mês. A previsão é de que até 2023, a energia eólica represente 11% da produção total de energia. Esse tipo de energia começou a ser produzida a partir da década de 70, buscando alternativas para a crise do petróleo. Atualmente, o Brasil conta com 151 usinas eólicas, com capacidade instalada de mais de 3 mil megawatts em junho, um aumento de 63,8% em comparação ao mesmo mês do ano passado. O fator responsável pela expansão da energia eólica no Brasil é o menor preço da produção. Em competitividade, perde apenas para a energia hidrelétrica. A maior expansão da energia eólica está se dando em função do seu barateamento. Ou seja, ela está ficando muito competitiva. Então, o custo da energia eólica é menor do que o custo das demais fontes. Consequentemente, ela passa a ter uma participação maior na matriz de energia elétrica do sistema brasileiro. Mas, apesar do menor preço e das vantagens ambientais, segundo o Ministério de Minas e Energia, a matriz eólica não pode ser predominante entre os diferentes tipos de energia, pois a produção depende da quantidade de ventos. Por isso, a importância de a gente ter outras fontes de energia para que a gente assegure o suprimento adequado de energia elétrica à sociedade. Nós já temos em implantação, praticamente em obra, uma quantidade bastante acentuada de usinas eólicas. É tanto que, nos próximos anos, elas devem representar valores bastante significativos no percentual da expansão anual.